No Minuto Pauta de hoje, você vai concluir que o vidro tem muito mais utilidade do que você imagina. O tempo em que o vidro era usado só como tampo de mesa ficou no passado. O vidro hoje deixou de ser apenas uma matéria-prima de acessório de adorno e virou parte integrante da decoração. O material foi redescoberto pelos designers e a tendência mundial. Na Móveis Apolo, o vidro está nas portas de armário e prateleiras internas. Virou base para mesas, painéis de parede e confere um toque especial aos ambientes em peças glamurosas. Ele pode ser utilizado na cor natural ou tonalizado, material que não pode faltar nas casas de hoje. Os ambientes estão cada dia menores, os espaços reduzidos e a leveza do vidro pode ser muito útil na decoração. Extremamente contemporânea e atualizada, que é o que todo mundo quer. Beleza acima de tudo.